Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Esse é o WZL, tá lançando o Mandelão Fui bancar uma do Job e só tinha dois reais Que se for da vagabunda você vai trepar no pau Vai trepar e trepar no pau, vai trepar e trepar no pau Que se for da vagabunda você vai trepar no pau Vai trepar e trepar no pau, vai trepar e trepar no pau Que se for da vagabunda você vai trepar no pau Vai trepar e trepar no pau, vai trepar e trepar no pau Esse é o WZL, tá lançando o Mandelão Fui bancar uma do job e só tinha dois reais Que se foda vagabunda você vai trepar no pau Vai trepar e trepar no pau Vai trepar e trepar no pau Vai trepar e trepar e trepar e trepar no pau Vai trepar e trepar no pau